Olha só pessoal, que lindo aqui, estou em Altas Horas, em Santa Cruz de Caparilho. Pessoal, o dono aqui não está no momento, mas se vocês quiserem entrar em contato, a marca é essa. O estragão da turma é esse, o telefone é esse. Então é só vocês entrem em contato, mandarem um oi e perguntarem a mercadoria. Tudo voltado em lingerie, pessoal. Suponha que é um espetáculo, tanto para meninos como para homens e mulheres, né? É isso aí, então fui. Olha só pessoal, que lindo aqui, maravilha. Mercadoria linda aqui, o dono não está no momento, cheguei atrasado, minha filha já acabou. Mas chega aí, eu não estragando a turma aí, e vai lá ver se, e dá zoom aí que eles respondem. Olha só pessoal, que mercadoria bonita aqui, coisa linda mesmo. Está tudo na vertinha, o dono não está, saiu, mais uma vez cheguei atrasado. Mas mesmo assim quero trazer para vocês. O telefone aqui, o feed no zap está aqui, é só ligar e pedir, tá bom? Desde que foi mais que você teve cruz. Olha só pessoal, que maravilha aqui, ó. Camisas atacadas, pessoal. R$18,00. A vista aqui, é de R$20,00, R$18,00 na tecada. Tem várias camisas ali na frente que vocês estão vendo, olha só. Cheguei atrasado como sempre, eu faço uma série de vídeos no calçadão e no model center. Sempre deixo muitas horas por último. O telefone da turma está aqui, pedido no zap. Dá um olhar e a turma vai responder com o carinho. Tem shorts aí, ó. Em tag-tail, em várias variedades, em vários modelos. Então é isso. Olha só pessoal, as brusinhas aqui, ó. Maravilhosamente lindas, shortinho lindo demais. Tem as brusinhas ali, ó, de várias cores. Olha pessoal, o telefone da turma está aqui, ó. Vai lá no Instagram da turma, espalha a dedo, tá bom? Então é isso. Valeu. O AD Box 35. Olha só pessoal, que maravilha aqui, ó. Camisa do Brasil, de vários times de futebol. Olha só ali, ó. O esporte, companhia, tem tudo ali. Qual o preço dessa camisa do Brasil pra ir? Tão R$30,00. R$30,00. A localização aqui do Atos Horas? O AD Box 35. Muito bem. O telefone, pessoal, entrar em contato. 9251-4442, DDD-81. Pronto, show de bola. Opa, escuta. A partir de quantas peças tu faz entrega pra excursão e transportadora? A partir de vidro. De vidro em peça? Pronto, tranquilo. Olha só pessoal, que maravilha. Camisa do Brasil. Box Rua Adeu. Box aqui R$35,00, R$30,00. É isso aí pessoal, eu exposto aqui no Altas Horas, Santa Cruz Caparei, tá bom? Então valeu, vamos junto.